Olá pessoal do YouTube, eles eu da AirPorters Acessórios, estou aqui com a VW Amarok Amarokzinha, e eu vou mostrar para vocês um problema que acontece muito nesses carros e também como no Golf, um sistema bem parecido os vidros param de funcionar pela porta do motorista as vezes funciona pelas outras portas normal, mas pela porta do motorista não funciona nada vou mostrar para vocês aqui, aqui está com o forro arrancado vou arrancar o forro aqui, é só tirar essa capa de cima, ela é só encaixada deixa eu mostrar para vocês aqui essa capa aqui, é com a espatulazinha aqui nos cantinhos, ela desencaixa você tira os dois parafusos que vão ali, beleza? são dois parafusos Torque T20, botão que você só puxa para cima e desencaixa e aqui, você pode deixar no lugar, beleza? não precisa arrancar aqui embaixo aqui ele tem uma travinha, é só você puxar ela aqui vou ver se ela está aqui para mostrar para vocês deixa eu encontrar ela, essa aqui se vocês não tirarem ela acaba travando lá dentro, você não consegue arrancar o forro é assim, você puxa ela para trás aqui a capinha de cima que você precisar arrancar é só desencaixar e o forro você puxa e ele já sai, beleza? é só esses dois parafusos mesmo e aqui você tem o motor, esse motor ele tem um módulo, tanto esse aqui quanto o do Golf e se esse módulo não estiver conectado certinho, funcionando certinho se ele estiver queimado ou não estiver conectado automaticamente o botão da porta motriz não consegue comandar nenhum dos outros vidros então vocês tem que verificar certinho se está conectado, se estiver conectado, verificar se esse módulo não está com defeito ok? qualquer coisa consegue um ou outro coloca no lugar para fazer um testezinho se for uma pessoa que não tem essa ferramenta certa para testar porque se tiver com problema nesse módulo ele não vai funcionar, beleza? pode estar com o botão bom do jeito que tiver no caso desse Amarok, eles compraram, vou mostrar aqui para vocês compraram aqui os botões novos, beleza? zero bala mas mesmo assim não funcionou, o que que era? aqui o desconector desse módulo está todo quebrado aí eles encaixaram ele aqui, amarraram com bastante forca gato mas mesmo assim não adiantou e eu também percebi que se você encaixasse ele bem encaixadinho ele não funcionava, tinha que ter uma folguinha que era onde tinha uma vedaçãozinha foi arrancada, então eu fiz uma vedaçãozinha com fita isolante bem feita encaixei bem encaixadinho, aqui é o motor fora passei bastante fita vedando o motor no conector do módulo ficou bem firme, agora está tudo funcionando 100% beleza? então uma dica para vocês aí o vedo de porta da Amarok, quando para de funcionar pela porta do motorista valendo, lembrando que isso aqui vale para o Golf também, tá? o Golf, o Polo, o Bora algumas versões do Polo não tem o módulo mas uma boa parte tem esse módulo aí e os que tem, vocês podem estar verificando pelo mesmo sistema beleza? gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo